Fiasqueta, não sabe brincar? Hoje é dia de brincar Uma F800GS Uma MT-09 Uma GSX S750 Vamos que vamos! A ideia é dar uma brincada nas curvas Aqui entre Farrupilha Nova Roma do Sul Talvez faça algumas tomadas de curva Filmando, claro, né? Vamos ver o que vai ser Aqui a descida fica gostosa E aí E aí Ahahahahahah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Primeira parada. Tchau.